Olá, cambas da TV Juvial e ouvintes da Rádio Escola, já estamos no ar para mais uma edição do vosso programa Microfone na Rua. Você já deve ter recebido ou enviado alguma SMS, mas será que você sabe o que significa SMS? Não sabe? Então, bora lá saber! Bom, mano, bom dia, tá no bicho? A situação está malha. Estou apressado. Pedinho, chefe, é só um minuto, chefe. Estou apressado, estou apressado, estou apressado. Ei! O senhor não sabe o que significa SMS? SMS. Sim, 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 sim. Não me passa pela cabeça. Não, não sou eu. Não, não tenho o mesmo conhecimento. Sou reprovado. Stop, stop, stop. SMS, sistema, significa um sistema, pelo que eu sei. É um sistema informático, né? É o símbolo das mensagens, a significação das mensagens. Mas eu penso que é sistema informático, serviço relacionado ao envio de mensagens. É... É... Sim, com três letras, sim. E o que é que significa por cada letra? Abreviatura, não sei. Não sei mesmo. Nunca me interessei em saber o que significa SMS. A situação está malha. Primeiro, esse, penso que significa serviço. Sim, senhora. Não, não, outro não, não conheço. Vamos tentar lhe dar um ou dois valores. Todos nós estamos, epa, vou enviar, vou receber SMS. Mas o que significa, de fato? SMS. Sim, 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 sim. Calma, espera. Não vi uma ainda, espera. Na verdade, também sou sem mesmo que é mensagem. O primeiro, esse. Serviço. E-s. O M. Mensagem. O outro, esse. Da S, é que falha. O que é que significa SMS? Não, 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 não sei. Não, não sei. Não foca em mim, por favor. Eu tenho que focar para realçar a beleza. Não precisa fazer tanta focagem. Não sei, sinceramente, responder. Isso reprovou. Podia responder outra ocasião, mas em frente às câmeras. Faz que? Fica um pouquinho mais difícil. Tá bom, ele vai, ele vai desligar agora. Já desligou. Não, não precisa, pode ir. Eu posso lhe explicar? Não quero saber. Pode explicar o que é que significa essa messa. Serviço? Serviço. O que posso explicar? Já está dando a pergunta, é se é a repórter. Agora eu sou a repórter. Bom dia, caro cidadão. Bom dia, bom dia, cara repórter. Desculpa, incômodo, como é que se chama? Laureano da Silva. Bom, Laureano, estamos aqui com uma pequena inquietação. Eu quero saber o que é que significa realmente essa messa. Bom, segundo as minhas faculdades mentais... Não precisa dar tanta volta, é só eu estou respondendo isso direto. Segundo as minhas faculdades mentais, como eu dizia, SMS é uma palavra, ou seja, esta abreviação é de origem inglesa, portanto, S significa serviço, o M, mensagem, e o outro S, como disse, é uma palavra de abreviação inglesa, o outro S significa short, que, traduzindo em português, quer dizer curta. Portanto, juntando, SMS significa serviço de mensagem, porto. Então, isso é muito bom, é muito bom saber que estamos cidadãos angolanos que conhecem o significado da palavra SMS. Eu fico feliz e paramos por aqui a nossa entrevista. Muito obrigada. Aplausos Oh, meu Deus! Estudas o quê? Estudo saúde. Mas que é uma pequena paixão para o jornalismo, posso assim? E não vais para lá primeiro? Teus que eu vou também. Depois desse texto? Gostaram? Gostaram? Podem contratar-me, podem contratar-me, falam com o seu chefe. Não, é, chega. Não, já estamos aqui a nos ICD, chega, chega. Corta, corta, corta. Não sei se aqui a reportagem está em altura de me ensinar o que é que significa SMS. Na verdade, nós estamos, nós estamos. É verdade. SMS significa o primeiro S, serviço, o M, mensagem, e o outro S, curta, que em inglês é short. Ok. Portanto, juntando, serviço de mensagem, curta. O que é que significa SMS? Significa serviço de mensagens curtas, ou short. Ok, e aqui? Serviço de mensagens short, que significa curta. Serviço de mensagens curtas. Boa. Sim, senhora. SMS significa serviço de mensagens curtas. SMS é um serviço de mensagens curtas. Bravo. Serviços de mensagens curtas. Boa, obrigado. Obrigado, sabe que estudou, é? Me lembrou esse. Obrigadão. Até o junto, senhor. Conhecido popularmente como torpedo ou mensagem de texto, SMS significa serviço de mensagens curtas. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.